E aí clã, eu sou o Renato Eu sou o Ricardo E você já é inscrito nesse canal? É, eu tô ligado que é Ó, hoje Toma Fiquei sabendo que o Yuta Kenjako É isso ou não é? Kenjako não... O Yuta não, né? O Gojo, sei lá, foda-se É... AniRap, Yuta Okotsu, Jujutsu Kaisen, Amor Certo? Boa Cara O Master do Mark E o beatmaker é o Sobral Boa Cara, faz tempo que eu não vejo essa... Essa dupla aí Sobral e o Mark Não que eles sejam uma dupla, mas digo Esses dois nomes trabalhando juntos Faz tempo que eu não vejo muita coisa, cara É verdade Geralmente você vê sempre a mesma galera Sim Mas é isso, vamos ver E isso aqui é pra tomar spoiler Porque eu não sei Nada do que tá acontecendo no mangá, velho Ok, ok O Toro Gojo foi selado É, é, é Oh Ai Ah É, é Ah Pega a visão como é que funciona Ó Fala pra mim Desculpa Esse fone é muito bom, velho Ele é bom Ele é muito melhor que o outro Ele é bom Ô, eu vou falar um bagulho pra vocês É que vocês não vão ter essa impressão que eu tive Mas agora que a gente começou a ensaiar e fazer os bagulhos Eu ouço música já pensando em show, tá ligado? E eu, nesse começo eu já pensei Cara, já pensou essa porra aqui no show? A dificuldade de ensaiar isso aqui, ó É essa introduçãozinha aqui Cara Fui convocado pra marcar Fui convocado Fui convocado O Anyrap, puta que... Não só o Anyrap, mas tipo muitos artistas Eles trabalham muito com beat e tal Então, eles fazem umas quebras Uns silêncios que são meio impensáveis Não, mas aí dá pra fazer Não, mas ao vivo dá pra fazer também Não, dá pra fazer, não digo que não Mas tipo, tem umas coisas que são loucas, velho Sério Você até habilidoso, mas de frente ama e cê cão Até te achei talentoso, mas o Go-Chak é malo Eu não te matei, entenda que eu precisava fingir Afinal, você é importante pra quem? Importa pra mim Eu não deixarei o sensei matar seu amigo outra vez Vai, 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 parte o coração dela Então Kenja Kão, matarei Isso faz parte, agora é uma novidade Um jogador de classe especial Acaba de entrar no jogo da base Fala mal, zoada, se eu falo, cê trava Fica parada, arrecada, pressente Sua fome foi saciada, contagem pra no metrador Cinco minutos de luta, remassa que o suficiente Talmente você sente, mesmo sendo diferente Todos querem acabar com seus tiros de suporte Três espações de domingo Que sobreviva mais forte Ou mais forte, mais forte Então não alcança por nada Só que sua fome, sua fome Fome foi saciada Suja um homem, um homem De volta pra jogada Os três até pode cuidar de sua cora Só que o que já que é meu ídolo tá acabado Escolhendo amor, amor Tô copiando tudo, tudo Só que o que eu tô falando Não é o que é meu ídolo Isso? Isso é muito bom, mano Ah, vou ter referência E aí Eu vou contar um sound aqui. Cara... Cara... Essa música tá uma insanidade. Tô muito divertido. O Henrique Mendonça é o Sukuna oficial do rolê, né? É o Henrique Mendonça? Acho que era, não era? Sei lá, mano. Eu tô louco. Teve mais participação também, né? Aquele grava era o Ani? Acho que era. Cara, eu tenho certeza que é o Mendonça, velho, o Sukuna ali. Seus porra! Coloca aqui... É, podia colocar. Ficou boiando aqui. Mas, cara, sério. Algumas considerações. Mano, primeiro... Eu não sei se é mix e master que tá diferente, o beat. Não, mas o fone ajuda. Esse fone aqui, pra quem tá ligado, que a gente vai tocar no show do Unirap, do Marquinhos, a gente é a banda, eu e o Renato. Sim. A gente vai usar esse fone aqui de in-ear. O que isso quer dizer? O nosso retorno vai ser esse fone. Sim. E quem mandou ele pra gente foi a Santo Ângelo. Santo Ângelo, sempre fortalecendo aí, ó. Muito obrigado. Aliás, um monte de cabo que a gente vai usar lá é da Santo Ângelo também. Se você tem aí um estúdio, você grava suas músicas, produz, você precisa de cabo, você precisa de fone, você precisa de alguns equipamentos, vai na Santo Ângelo, porque eles são BR. Sim. E eles são foda mesmo. A gente não tá falando de zoação, não. Eu não ia nem fazer a publi no meio do vídeo. Não é verdade. E, mano, esse fone é do caralho. Sim. E... a gente vai usar ele de... A gente vai usar um pouco mais no vlog. É, vai sair o vlog. Sim. Mas, cara, é só pra falar que eu vou usar ele pra gravar a guitarra, mano. E, cara, tá muito divertido. Bora. Sério, essa música tá muito divertida. Tá muito boa, mano. Eu vou usar ele pra gravar a guitarra, mano. Eu vou usar ele pra gravar a guitarra. 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 Eu vou usar ele pra gravar. Cara, eu quero muito saber o que aconteceu, como é que ele conseguiu enjacar o Gojo. Cara, muito da hora. Ele usou a referência da música do Gojo, né? Que é o feiticeiro mais forte do mundo e tal. Muito da hora. E cara, muito divertida essa música, eu gostei da edição. Cara, se ela não tivesse saído tão em cima, talvez ela entrasse até pro setlist, porque ela é muito boa, né? Eu achei ela da hora. E ela deu o view, né? Ela funcionou bem. Cara, é porque, tipo... Desce um quinto em alta. Eu não sei se ele fez essa música agora, porque essa parada do Yuta... Ah, faz pouco tempo. Que dia é hoje? Essa parada do Yuta. Essa parada do Yuta é recente, né? É. Que estavam achando que era o Gojo, aí não era, não sei o que, não sei o que lá. Acharam que era até o Itadori, mas eu vi alguém comentando que talvez fosse alguma coisa do Itadori. Sei lá, eu não sei como que tá o... Cara, eu tô louco, eu não sei como é que tá o mangá. É, claro. Então é isso. Se você gostou do vídeo, curta, compartilha, inscreve no canal. Comenta aí o que você achou. Sim. É isso. E ó, segue a gente no Instagram, tá? Devoon24. Um abraço e falou. Falou. Falou.